Nós aí começando um vídeo novo aí agora É um quadro novo no canal aí O Fala e Faz O Denis e o Sardinha aí na área Aí Vamos aí galera Vamos mandar o que aí Terceira rampa, Token no Render Beleza E a ousada, ele pediu Um Token no Render, repara Ihhh Será qual? Terceira rampa, 360 Fala e Faz O Denis É ele aí, pediu um 360 Boa moleque A próxima manobra Terceira rampa Flip Isso Vai brabo da porra Quero chegar assim 60 anos tá nesse pique aí Valeu Fala e Faz Agora vai mandar um backflip aí Boa moleque Isso aí galera Vou no quadro no canal aí com o Marcelo Fala e Faz Próxima manobra Terceira rampa Pra fechar agora Olha lá Vamos agora Da primeira Segunda, terceira, agora o Eupy Aê moleque Terminou aqui o Fala e Faz Com o Denis Isso aí galera Quatro milagre boa Aê Tá valendo aí pros colegas Vamos em frente Segue lá Até a próxima Se inscreve no canal Deixa o like Comenta Compartilha Compartilha